Antropologia Antropologia vem do grego também, antropo, que significa homem, e logia, que significa estudo. Então, é estudo do homem. Logicamente que a antropologia bíblica tem uma resposta para o homem, aquilo que é o homem, a partir de uma perspectiva teológica e bíblica. Mas nós vamos primeiro olhar para a antropologia de uma maneira geral, para depois, de forma específica, olharmos para a antropologia bíblica. A antropologia surge, junto com outras disciplinas, na época da modernidade. Quando começam as grandes navegações e o mundo sai da Idade Média, esse mundo antigo, entre aspas, esse mundo europeu, descobre a América com Cristóvão Colombo, descobre o Brasil com Pedro Árvores Cabral, descobre o caminho para as Índias com Vasco da Gama, e através disso tem contato com homens diferentes, homens que têm uma cultura diferente, têm uma pele diferente, têm uma religião diferente. E a partir desse contato, eles começam então a perguntar que tipo de homens são esses, que tipo de sociedade são essas, e a partir daí desse contato, dessa interação, costumo dizer que ali começa a globalização com as grandes navegações, as distâncias começam a ser encurtadas, eles começam a se debruçar nessa questão sobre o que é o homem. E hoje a antropologia é uma das ciências humanas. O campo do saber é dividido entre ciências exatas e ciências humanas. As ciências humanas são ciências interpretativas. Faz parte das ciências humanas a teologia, o direito, a política, a literatura, a sociologia, a psicologia, e outras que derivam sempre dessa questão mais relativa ao homem, diferente das exatas que vão estar mais ocupadas com a natureza, química, física, biologia, matemática e etc.